Agora, muita coisa não funcionaria se a gente não usasse, né Raul? As pilhas Duracell. Gente, a alcalina dura 7 vezes mais do que qualquer pilha comum. É muito, muito legal. Se você não quer ter problemas na sua vida, use... Duracell. Inclusive, eu queria fazer um pedido para mandar o fornecedor da pilha para me vender aqui na minha loja também. Tá certo? Porque todo mundo usa. Então, quando procurar pilha, não perca tempo. Duracell.